A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Quem não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu me fico Deu amor Vem matar a saudade Vem matar a saudade Vem matar a saudade Meu coração bate mais forte Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Vem matar a saudade Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Sempre por aí Voltando a saudade Tô louco por você Vem Música Você diz a eu vou, estou a fim Faz tempo que você me chamar, eu vou, estou a fim Faz tempo que a vida é muito boa, com você é bem melhor E eu fico aqui a toa sem você, tô na pior Faz tempo que estou querendo um lance com você Faz tempo Música Se você quiser, eu vou, estou a fim, faz tempo Se você me chamar, eu vou, estou a fim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor E eu fico aqui a toa sem você, tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você, faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você, faz tempo Música 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 Pede pra ela voltar atrás, solta aquela missão Me dói, eu não mereço, preciso, sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso do seu sorriso Viver sem ela é um castigo Preciso, sem ela eu não vivo Fala pra ela, fica comigo Preciso do seu sorriso Eu não me escondo, eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto, eu falo Eu não te esqueço Em meio, segundo, quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te amar Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto, eu falo Eu não te esqueço Em meio, segundo, quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu prazer Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero te abraçar 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 Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar É gostoso te amar É gostoso te amar É possível que nós dois Tinhamos algo em comum Apesar de aquarianos Cada um é cada um Mesmo estando separados Continua o nosso bicho De unicar você de lado É tão grande o sacrifício Vamos feitos um pro outro Não podemos esconder Você é meu filho Que olhar pra mim Que olhar pra mim Que beija Que estou a fim Que esteja É possível que nós dois Tenhamos algo em comum Apesar de aquarianos Apesar de aquarianos Cada um é cada um Mesmo estando separados Mesmo estando separados Continua o nosso bicho Eu diga você de lado É tão grande o sacrifício Como os peitos um pro outro Não podemos esconder Você é meu filho Eu dei Sou reprise pra você E unirmos nossas vidas Com amor e com ternura Vai ser lindo pra nós dois Começar é aventura Começar é aventura Que olhar pra mim Me veja Que estou a fim Que esteja Que olhar pra mim Me veja Que estou a fim Que esteja E olha pra mim, ame a esteja Visto aqui, esteja E olha pra mim, esteja Visto aqui, esteja E olha pra mim, esteja A CIDADE NO BRASIL Quando você se foi, me deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontrei alguém que me quis Não estou entendendo o que você quer comigo Com você minha vida, foi sofrimento e castigo Eu não quero mais saber Nem lembrar de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Estou longe de você Se você quer saber como eu estou vivendo Quando você se foi, me deixou aqui sofrendo Estou bem, estou feliz Encontrei alguém que me quis Não estou entendendo o que você quer comigo Com você minha vida, foi sofrimento e castigo Eu não quero mais saber Nem lembrar de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Estou longe de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Estou longe de você Estou longe de você Não aguento mais Não aguento mais O meu coração O que é que eu faço Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço Estou longe de você Tudo foi além Estou longe de você Sem saída O que é que eu faço Me diga por favor Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Não aguento mais O meu coração O que é que eu faço Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço O que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo Sempre faz tudo pra gente voltar Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Nosso amor é a verdade Mas quando a gente se perdoa Tudo é só felicidade É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais É melhor não insistir É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Nosso amor é a verdade Mas quando a gente se perdoa Tudo é só felicidade É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha É sempre assim Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim Olha só você Depois de me perder Veja só você Pena Você não quis me ouvir Você não quis saber O que fez do meu amor Pena 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 Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu Hoje sou eu Quem não quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que faz O sonho que faz De sono se paz Você jogou fora A linha e no campo A loura da opção É tarde demais Vem pena Que pena O que é meu amor? O que é meu amor? O que é meu peito está por meu amor? O que é meu peito está por meu amor? O que é meu peito está por meu amor? O que é meu peito está por meu amor? Por que eu vou falar? Como é que eu te ver? Pode que eu me venha Por que eu te ver? Oh, você que eu vou falar? Pois eu vou falar? Não me dá igual a quando Eu vou falar vai ser Solistinha daquita Sim, eu vou falar E pena amor, e pena E pena amor, e pena E pena amor, e pena Escute o que eu tenho para lhe dizer o meu bem O amor que eu lhe dou igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Aqui dá-se o tempo no cheiro do nosso amor Me conte uma história que vale o nosso amor O nosso amor, adoro ouvir o som da sua voz Dizendo assim, te quero sorrir no cadinho Sorrindo dentro de mim, no meu olhar No coração, oh, meu amor e paixão Eu quero estar na tua pele Embriagar com teu perfume Vem se unir com o seu voz Em outra direção Porque seu corpo, seu doutor Passou a ser o meu costume Onde viaja eu tô no calor Pra outra direção Quero ouvir Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Olovo! 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 Quero te namorar Quero ficar com o seu coração Quero por você A vida em que vai Tanto a jeito que te beijar Olovo! 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 Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ter que trazer Me paixão Ó meu bem querer Eu sempre confio de furidão Preciso sentir o calor Só quero você Meu amor Quero te namorar Quero te namorar Quero ficar com o seu coração Quero por você Quero por você Quero por você Eu não sei que se me deixar, Eu vou estudar prazo na areia do mar, Prazer pra valer, Prazer me enxergar, Quero ouvir! Eu não sei que se me deixar, Se me tirar o palá, Eu vou te mostrar, Eu vou te mostrar, Prazer me enxergar, Eu vou te mostrar, Prazer me enxergar, Prazer me enxergar, Eu vou te mostrar, Prazer me enxergar, Eu vou te mostrar, Prazer me enxergar, Eu vou te mostrar, Olha bem pra mim, E diz que não vale me abandonar, E dia por dia eu chorar, Vai ter que trazer, Prazer me enxergar, Oh meu bem querer, Preciso sofrer e puridade, preciso sentir o que está louco, só quero você, meu amor. Já falei pra você, esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido, e vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos, em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas. Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto, já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido, sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta, são búzado e fogo, em paz e combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo, te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que saca de tudo, bagunça e acalma, deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá vim embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta, sou búzado e fogo, em paz e combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo, te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que saca de tudo, bagunça e acalma, deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas. Te amo e não te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá vim embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo, acho melhor pararmos com tudo, bagunça e acalma, deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas. Te amo e não te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá vim embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora. Quis te amar, mesmo contra tudo, eu sempre quis te amar. Quis te amar, mesmo contra tudo, eu sempre quis te amar, eu sempre quis te amar, eu sempre quis te amar, eu sempre quis te amar. No seu lugar, até o fim de minha vida. Sem a luz do seu olhar, sem a luz do seu olhar, sem a luz do seu olhar, é sempre assim. O sol não tem motivos pra brilhar, a vida é tão sem graça sem te amar. Longe de você não dá, meu coração não quer sofrer, longe de você não dá, nem vou tentar te esquecer. Longe de você não dá, meu coração não quer sofrer. Quis te amar, mesmo contra tudo, eu sempre quis te amar. Longe de você não dá, meu coração não quer sofrer, longe de você não dá, eu sempre quis te amar. Longe de você não dá, meu coração não quer sofrer. Longe de você não dá, meu coração não quer sofrer. Longe de você não dá, meu coração não quer sofrer. Longe de você não dá, nem vou tentar te esquecer. Longe de você não dá Sofrer É o seguinte Todo mundo com a mão pra cima Geral, por favor, vem com a mão pra cima Isso aí Bate na palma da mão, bate na palma da mão Que eu tô falando de Segue sua vida Vamos cantar Vamos jogar esse fogote pra cima Vem, vem, vem Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lala Fim de mais um sonho de amor Novamente sofro da dor Me entreguei a quem não merecia E outra vez Fim da nossa história de amor Fui feliz enquanto durou Descobri Todas suas mentiras Vou sair Vou curtir Vou curtir Vou curtir A madrugada Entende Jora, vou pra cima e canta Vem, 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 vem Segue sua vida Segue sua vida Que eu vou cantar Pra esquecer Que esse amor Segue sua vida Que eu vou ser a minha Vem, vem, segura Que eu vou perder a linha Segue sua vida Que eu vou cantar Vai esquecer Que esse amor Bote na palma Na mão Vem, 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 vem Lalaia, lalaia Segue saio Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Vou curtir, voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu-me nada Vou sair, vou curtir, voltar pra madrugada Tentei mudar, não deu-me nada Segue sua vida aqui, eu tô cantando Segue sua vida aqui, eu vou seguir a minha Ninguém me segura aqui, eu vou perder a linha Segue sua vida aqui, eu vou cantar Segue sua vida aqui, eu vou cantar Segue sua vida aqui, eu vou seguir a minha Segue sua vida aqui, eu vou cantar Traz você que esse amor doeu Bate na palma na mão, bate na palma na mão Segue sua vida aqui, eu vou cantar Traz você que esse amor doeu Amém